Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Fabrício da Ciclos aqui com mais um vídeo para o canal. Hoje eu trago uma surpresa para vocês aqui do canal. Nós estamos, dia hoje... Hoje é 17. 17, né? 17 de setembro. Isso. Que essa data fique marcada para o resto das nossas vidas. Obrigado. Eu estou aqui recebendo a visita de uma pessoa de Afogados da Engazeira. Vocês do YouTube, que também conhecem a gente lá no Instagram, sabe de quem eu estou falando. Estou falando desse cara aqui. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Diretamento do nosso sertão para Florianópolis, aqui é a casa do meu amigo Fabrício. Está vendo? É uma honra estar aqui na casa do meu amigo Fabrício. Amigo e parceiro de seleção. A honra é toda minha, cara. Estamos aqui fazendo bastante conteúdo e espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje. Está bom? O Leonildo chegou no aeroporto hoje. Eu fui lá buscar ele. Amanhã e depois da manhã a gente tem um evento da Elginho aqui em Florianópolis. E o Leonildo é integrante também da seleção do Areogim. E está aí. Que esse vídeo sirva também de motivação para você que produz conteúdo, que faz vídeo e tudo mais. Sim. Eu vou fazer aqui umas perguntas para você saber um pouquinho da história do Leonildo. Quantos anos você tem? 33 anos. Vou fazer 34 anos. Casado? Casado. Pai de dois filhos. Tem empresa de ar-condicionado? Tenho. Tenho empresa de ar-condicionado. Tenho quatro colaboradores. Está aí. Comigo eu sou a terceira equipe em campo. Como é o nome da tua cidade? Afogados da Engazeira. Fica ali no centro do Nordeste, no centro do Pernambuco. Está vendo? Em Pernambuco. Me diz uma coisa. O que te levou a estudar? Tu estudou no Instituto Federal, né? Sim. Tu é formado em refrigeração e climatização a nível técnico. Eu tenho dois níveis técnicos, né? O primeiro é eletroeletrônica, Instituto Federal de Afogados. Afogados. Isso. E a segunda formação é técnica em refrigeração e climatização no Instituto Federal do Sertão. Do Sertão. Do Serra Talhada. Do Serra Talhada. Isso. Entendi. Me diz uma coisa. Lá no Sertão, eu sei que o pessoal fala que a vida é difícil, é suado e tal. O que te levou a estudar? Porque assim, hoje no ar-condicionado, a gente vê os caras vão ali, eles compram um conjunto de chave, eles compram um manifoldzinho e tal, e ele é instalador de ar-condicionado e ele acha que ele vai virar a vida dele, vai, né? O que te levou a estudar? Sim. E se tu não estudasse, o que tu acha que tu estaria fazendo? O primeiro preceito que me trouxe a estudar e a tentar evoluir na nossa profissão é que nossa classe, ela já está um pouco, como eu posso falar, defasada dos mesmos profissionais que entregam sempre a mesma coisa. Vem para cá, vamos lá, aqui um pouquinho no sol, sai desse cenário aqui. Sim, sim. Vai lá, vai lá. A gente está dentro de um cenário que tem muitos profissionais que sempre entregam o mesmo serviço. Fazem sempre o mesmo feijão com arroz. O mesmo feijão com arroz, não procuram evoluir, não procuram mostrar um diferencial para o cliente. E isso foi um dos preceitos que fez com que eu estudasse mais, procurasse evoluir como pessoa, como ser humano, como profissional. Porque dentro de uma sala de aula a gente não evolui só como técnico, a gente evolui como pessoa, né? Sim, sim. Tu deve ter feito muita amizade, né? Sim. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa amizade. Vocês verem, eu saio de Afogato, Sertão Pernambucano está aqui na sua casa hoje em Florianópolis. A profissão, ela pode levar a lugares que você jamais pode imaginar, tá? É uma profissão que eu tenho muita dignidade em ter e assumir que faço parte de uma classe refrigerista. Legal. Eu acho que o único caminho que faz com que a gente possa nos evoluir é estudar. Estudar é o único caminho, né? Isso já vem desde os nossos pais, dos nossos avós, que sempre falam. Quem estuda muito, trabalha pouco. E quem trabalha muito, estuda pouco. E tu incentiva também o pessoal que trabalha contigo a estudar? Sim, sim. Eu sempre levo minhas equipes para fazer capacitação de fabricantes, até da gente própria, quando a gente vai fazer uma palestra da Eugene, eu levo todos eles para eles ficarem por dentro e cientes do que há de novo no mercado, do que há de diferente no mercado, para a gente poder passar para o cliente novas alternativas de serviço, opções de equipamento, equipamentos que caibam na necessidade do cliente. Sim. O feijão, o feijão com arroz todo mundo faz. Sim. Então tu tem duas formação técnica e hoje tu tens quatro equipes na rua. Isso. Três equipes. Três equipes na rua. Quatro contigo. Isso. Lá no sertão. Isso. Olha só. Tá vendo? As pessoas, tem uma escola boa aqui do lado, tem um Senai ali, tem um Instituto Federal ali e o cara não estuda. Não dá valor. Não dá valor. Não dá valor. E você lá no sertão já tem duas formação técnica e hoje, e hoje representa um fabricante. Sim. Ele foi aceito dentro, para ser da Elgin, não precisa ter Instagram, não precisa ser blogueiro. Para você ser convidado para trabalhar dentro de um fabricante, primeiro é porque você é bom e tem bom caráter. Sim. Tudo bem que a gente tem pessoas e pessoas por aí afora normal, mas assim, o cara veio do sertão, meu. O cara veio do sertão. O cara se formou, o cara trabalhou e hoje está viajando o Brasil, dando as palestras dele, dando os depoimentos, fazendo as apresentações e ele é muito bem visto dentro da empresa. Entendeu? Então, o conjunto como um todo, estudar, se esforçar, trabalhar sério, né? Ser um bom ser humano, ser um bom pai, ser um bom esposo, ter uma boa índole, ser de bom caráter. É, coisas boas. Entender as necessidades que as pessoas precisam, que a gente não pode ser mais um problema na vida do próximo. Sim. A gente tem que ser a solução, né? A solução. O nosso mundo hoje está repleto de pessoas que querem atrapalhar a tua vida, que são... Quer puxar teu tapete? Quer puxar teu tapete, cara. E o que faz a gente se destacar diante de tantos, independente da região na qual a gente mora, é tudo o que a gente faz, pois é como o nosso diretor Anderson Bruno sempre fala, né? Todos nós somos vistos diariamente. Então, além de Deus estar nos vendo diariamente, toda uma cadeia nos vendo e tirando suas comprovações sobre o profissional que a gente é, se a gente é de boa índole ou não, se a gente é um profissional competente, se entrega a solução. Então, é uma série de coisas que faz com que você possa se tornar um bom profissional e, independente da localidade que você more, saiba que tudo é possível. Eu sou de uma cidade de 40 mil habitantes, sou prova viva disso e estou aqui hoje, primeira vez no Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Santa Catarina, desculpa. Primeira vez aqui em Santa Catarina, é uma honra estar aqui com o Fabrício e saibam que tudo é possível, basta vocês quererem e estudarem. E estudar. Aproveitando que a gente está aqui com o pessoal do YouTube, a gente tem uma unidade multi ali atrás, o B-Split. B-Split da Eugin. Fala um pouquinho do que tu achou, do que tu acha dessa máquina, porque eu sei que tem bastante gente aqui que gosta de saber das novidades da máquina. Dá uma explanada sobre o multi para o pessoal. Bom pessoal, a gente está aqui com a multi da Eugin, na sua capacidade 18 mil BTUs, modalidade quinta e frio. Todas as multas vem com a modalidade quinta e frio. Aqui agora no momento ela está na modalidade quente, 31 graus, está no controle. Está na modalidade quinta. E é um equipamento que foi muito esperado para a Eugin, uma fabricante brasileira, 72 anos de história. Trazer um equipamento com uma tecnologia, uma robustez. É um equipamento que ele pode se conectar via Wi-Fi, você consegue controlar ele no seu smartphone, tablet ou computador. Tem um aplicativo com IA aplicado no seu funcionamento. E é um equipamento altamente silencioso. A gente está aqui do lado, o equipamento está funcionando e a gente não consegue ouvir ele trabalhando. E o importante de tudo, além de ser brasileiro, é um dos melhores custos benefícios hoje do mercado. Uma condensadora bem compacta para você que mora em apartamentos que tem uma área técnica bem otimizada. Esse aqui é o equipamento que vai te dar a solução, que vai te dar a comodidade de você dormir tanto no frio como no quente. A Eugin, como sempre aquele slogan, é muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Beleza, pessoal? Leonildo, o pessoal que quer te achar nas redes sociais, quer deixar o teu Instagram para o pessoal? Sim, sim. Pessoal, quem queira nos acompanhar, eu convido vocês a nos acompanhar aí nas redes sociais. Procure lá, leonildo.junior34 no Instagram. E eu também estou criando uma página agora no YouTube, até que está começando com alguns videozinhos, o mesmo nome, leonildo.junior34. Tá bom? Aguardo vocês. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo, espero que tenham gostado do nosso boot split e espero ver vocês aí do outro lado da telinha. Chama! 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 Chama!